E aí galera, beleza? É, como vocês podem ver de fundo, eu joguei a Alpha do Overwatch 2 e eu me diverti muito mais do que eu esperava. Antes da gente conversar sobre a gameplay em si, eu queria esclarecer algumas coisas. Primeiro, é que se a qualidade do vídeo não tiver das melhores, é porque faz algum tempo que eu não mexo com o YouTube, não mexo com nenhum programa de edição, então me perdoe por isso. E segundo, é que eu vou ficar devendo a vocês a imagem dos tanques que sofreram alguns reworks, algumas atualizações, e da Soul Journey, que é o novo herói que saiu no jogo. Porque assim que eu tive acesso a Alpha, eu pulei logo pra esses heróis, porque eu tava curioso pra ver as alterações que os tanques tinham sofrido, queria obviamente conhecer o herói novo. Porém a gente teve algumas atualizações durante a Alpha e teve uma das atualizações bem grande. E a gente foi pedido pra que não passasse pra vocês nenhuma das imagens anterior a esse patch. E isso acabou me destruindo, porque as gameplays todas que eu tinha com esses heróis saíram desse primeiro período, porque assim que eu matei a curiosidade, eu naturalmente fui voltando aí pra minha função de suporte, porque eu queria ver qual era o impacto que o 5v5 traria pra minha função. Então dito isso, eu separei aí algumas imagens pra deixar de fundo, nada especial, nada em particular, só pra fazer um plano de fundo mesmo, enquanto a gente bate um papo sobre o jogo. E o que eu queria dizer pra vocês é que eu me diverti com uma barbaridade com o 5v5. Eu tava bem pé atrás, a galera que acompanha minhas lives aí, acompanha minhas jogatinas de Overwatch, sabe que eu tava bem desconfiado a respeito do 5v5. E eu tenho que dizer pra vocês que superou as minhas expectativas por muito. O que a gente tinha escutado da galera que já tinha jogado, isso ainda no ano passado teve uma pré-construção que alguns pros tiveram acesso, é que o jogo tinha perdido um pouco aquela essência meio MOBA e tava muito mais voltada pro deathmatch. Alguns pros disseram até que era Call of Duty com habilidades. E isso em essência é verdade, porém, isso não quer dizer que a sinergia entre os heróis e a construção de jogada, a sincronia entre as habilidades tenha sumido do jogo. Só que agora o jogo tá um pouco mais aberto, se é que eu posso dizer assim. Tá permitindo um pouco mais de jogadas individuais pra poder se resolver uma fight, no caso. Antes eram dois, basicamente, dois blocos, né, um de frente pro outro com algum dano de um lado e do outro. E aí a hora que um dos lados perdia um herói, o outro bloco engolia e avançava. E isso se perdeu, as fights estão muito mais abertas, estão com muito mais possibilidades pra se criar jogadas individuais. E isso trouxe um aspecto um pouco mais caótico pro jogo, que eu acho que é o que a gente gosta. A gente que joga Overwatch gosta desse caos que se torna o jogo em algumas situações. Então eu gostei muito por isso. Só que assim, o que eu tenho que deixar meio claro pra vocês, é que o 5v5, ao meu ver, teve um impacto menor do que o design dos novos mapas pra mudança na gameplay. Os novos mapas tem muito mais possibilidades de flanquear, estão construídos de uma forma muito mais forte nesse sentido. E tem uma exploração do high ground muito maior também. Os mapas antigos tem bastante high ground, mas muitas vezes o acesso não é tão fácil, seria usado somente por alguns heróis que tem um pouco mais de mobilidade. E agora os mapas estão construídos de uma maneira que permita um acesso melhor ao high ground e a exploração melhor do high ground. Então, o design dos mapas está caminhando pra uma direção que muda mais a gameplay do que o próprio 5v5, ao meu ver. Falando um pouco da perspectiva do suporte, eu acho que a gente vai precisar de um pouquinho de adaptação, porque os heróis de suporte agora estão um pouco mais vulneráveis, né? Tirando a proteção que um dos tanques traz pra gente, a gente fica um pouco mais exposto, toda hora você é surpreendido por alguém flanqueando, tem sempre um herói de DPS ou até mesmo um tanque que tem bastante mobilidade hoje no jogo. Então, eles estão priorizando bastante os heróis com muita mobilidade e isso deixa o suporte um pouco vulnerável. Então, a gente tem que se adaptar um pouquinho, mas ao outro passo, os mapas também estão ajudando no aspecto de se dar um pouco mais de cobertura, um pouco mais de capacidade de se proteger e não ficar simplesmente dependendo de um tanque na sua frente com um shield enorme pra te segurar no meio da fight. Então, exige um pouco de adaptação. Eu falo do aspecto do suporte, porque a minha função foi o que eu mais joguei durante a Alpha, mas isso acontece pra todas as funções. Todo mundo tem que se cuidar um pouco mais, porque agora a gente realmente tem menos proteção vindo dos tanques. Falando um pouco do ponto de vista do tanque, a gente estava bem receoso no sentido de ter um tanque só, agora ele vai ser o centro das atenções, vai morrer muito rápido, vai ser deletado no início da fight. E isso não está acontecendo. Os tanques agora têm uma sustentabilidade muito grande, não só uma barra de HP enorme, mas muitos deles têm armadura e quando não tem, tem muita mobilidade, como o Wrecking Ball e o Doomfist agora. Então, os tanques estão basicamente jogando uma partida em separado do resto da galera. Eles conseguem fazer individualmente muito mais do que faziam antes, tendo um parceiro ao lado. Eles estão realmente muito mais poderosos no jogo e eu acho que eles trouxeram um bom equilíbrio pra isso, né? Vamos aproveitar pra falar um pouco do Doomfist, que teve uma alteração muito grande. E, cara, parece que o Doomfist nasceu pra ser tanque. Eu estava meio receoso com essa mudança, né? A vinda dele pro tanque, mas encaixou muito bem, ficou muito bem equilibrado. Ele ganhou mais mobilidade e perdeu em dano, no caso. Eles trouxeram esse equilíbrio. Eles mudaram o uppercut dele, foi retirado e eles colocaram uma habilidade que bloqueia dano, no caso. Só que, não só bloqueia o dano, ele também carrega o gauntlet dele enquanto ele está recebendo dano. O que, no fim, se transforma em mais mobilidade e um pouco mais de dano que ele pode causar no meio da fight. Aquele slam que ele dava foi alterado também. Agora você basicamente pode usar ele em todas as direções. Ele era melhor ser usado do high ground, porque era uma habilidade basicamente reta, que ele dava um soco no chão. E agora você pode mirar isso pro alto. Então, eles retiraram o uppercut, mas mudaram essa outra habilidade pra permitir ainda a mobilidade vertical do Doomfist, né? Ele está basicamente como o jump do Winston, se você for fazer uma comparação. Você mira pra qualquer direção e ele te dá um salto bem alto antes de você dar a pancada no chão. Então, com isso, você pode alcançar high ground, você pode continuar tendo uma mobilidade boa. O Doomfist, aparentemente, é o tanque mais forte do jogo. A notícia ruim é que o Reinhardt parece ser o mais fraco, continua sendo o mais fraco, ele já é atualmente. A Orissa teve uma mudança muito legal, ela não tem mais aquele shield enorme. Por mais que a Orissa tivesse um shield que fosse deployable shield, né? Como a gente chama, que você coloca e não fica preso ao shield, você pode continuar jogando e continuar se movendo. Ela basicamente colocava o shield e ficava parada atrás. E hoje ela tem muito mais mobilidade. Tem uma das habilidades, ela agora tem um Javelin, né? Que ela, em uma das habilidades, ela gira o Javelin na frente dela. O que dá um deflect nos projéteis que são atirados nela. E aumenta a velocidade com que ela anda. Em consequência disso, ela empurra os jogadores que estão na frente dela. Então ela consegue criar muito espaço usando essa habilidade. Sem contar que ela continua sendo muito forte, tem o Fortify. O ultimate dela mudou totalmente, não é mais aquele bongô que amplificava o dano de todo mundo. Agora é uma mistura com o Halt, que era aquela outra habilidade dela que puxava todo mundo pra um centro. Ela quando usa o ult, atrai todo mundo pra perto dela. E dá uma pancada com o Javelin no chão, causando um dano em área forte. O dano, quanto mais perto dela, mais alto. Vai diminuindo conforme vai se afastando. Dá ainda pra você se afastar, ela te puxa ali pra perto. Mas dá um tempinho pra você conseguir fugir daquela habilidade. Então o rework da Uriza foi bem legal também. Deixou ela muito mais próxima do que o 5v5 pad, do que a Uriza anterior. E falando de forma bem breve sobre a Soul Journey. Eu fiquei muito feliz porque ela é um herói que parece premiar a habilidade. Eles voltaram a usar a filosofia que premia a skill. E não o simples fato de você ter valor existindo apenas no jogo. Ela é... eu colocaria aí um misto entre Soldier e Tracer. Ela tem bastante mobilidade e dá bastante dano. Principalmente se você considerar a gameplay usando a Railgun. Ela tem também esse slide que se torna um super jump no fim. O que dá pra ela uma mobilidade vertical que poucos heróis de DPS tem. Então novamente, eles parecem estar priorizando a mobilidade do que simplesmente o dano puro que o herói dá. E isso tá tornando o jogo bem interessante. Como eu falei, um pouco mais caótico. Eu pretendo trazer ainda ao longo da semana mais alguns vídeos. Pra gente falar com um pouco mais de detalhes sobre o herói novo. E sobre os rework que aconteceram. Mas daqui a pouco também, todos nós teremos acesso ao beta. Faltam coisa de 4 ou 5 dias, se não me engano, pra sair o beta. Eu tô super ansioso pra jogar. Porque desde que eu joguei a Alpha, eu confesso que eu fiquei meio desanimado em voltar pro Overwatch 1. Porque eu me diverti muito mais jogando a Alpha. Do que tenho me divertido jogando o jogo atual. Mas é isso, guys. Eu vou encerrando o vídeo aqui. Foi um vídeo curtinho só pra conversar um pouco sobre Overwatch 2. Dizer pra vocês que eu realmente tô bem animado. Overwatch está renascendo. Vejo aí bons anos de diversão pra gente à frente. Como falei, pretendo trazer mais alguns vídeos aí no decorrer dessa semana. Mas não deixe também de passar na minha live lá na Twitch. Pra gente trocar uma ideia sobre Overwatch 2. Dizer pra vocês um pouco do que foi a experiência de jogar essa Alpha. E claro, jogar um bom bocado de Overwatch 2 aí nos próximos dias. Eu vou encerrando por aqui, guys. Queria, claro, deixar um agradecimento a Blizzard por esse convite. Pra participar desse acesso antecipado ao jogo. E pedir pra, claro, vocês aparecerem pela live. Pra dar um alô. Pra gente trocar uma ideia e jogar um pouquinho junto. Eu vejo vocês em breve, guys. Um beijo.